O projeto Future Skills for Biotechnology põe à disposição dos estudantes o programa de tutoria. Este programa oferece aos estudantes da Universidade Católica apoio na integração no ensino superior, preparação para os desafios que surgem ao longo da licenciatura e o desenvolvimento de competências transversais fundamentais para a integração e desenvolvimento profissional futuros. A tutoria aproxima os estudantes dos docentes. Promovemos assim um acompanhamento personalizado e adaptado às necessidades dos nossos estudantes ao longo da licenciatura. A tutoria funciona de forma facultativa e flexível. Os estudantes podem contactar os nossos doutores diretamente ou através do nosso site.